Ao perder você Viver sem seu amor Já não pode ser meu bem Sem você não sei o que fazer Pois você foi tudo que eu sonhei O destino bom fez você voltar Todinha pra mim E então, meu bem, jurei Brigas nunca mais Ao perder você Eu até chorei, meu bem Jurei nunca mais amar Pois você foi tudo que eu sonhei O destino bom Fez você voltar todinha Pra mim E então, meu bem, jurei Brigas nunca mais Ao perder você Eu até chorei, meu bem Jurei nunca mais amar Pois você foi tudo que eu sonhei Tchau, meu bem Jurei nunca mais Jurei nunca mais Jurei nunca mais Obrigado.